Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, comenta qual a sua opinião aí. Bom, tô assistindo aqui o jogo Atlético Mineiro e Milionários, o Atlético tá ganhando o gol do Paulinho, né? Fez gol na ida, fez gol na volta, o Paulinho que a gente tinha dito aqui que era um bom jogador, tá se entendendo muito bem com o Hulk. Muitos palmeirenses falaram que era bagre, né? Que era jogador podre. É nada, cara, o Paulinho é um bom jogador, velho. Precisava só de um ambiente favorável aí pra voltar a desempenhar, parece que vem dando certo. Aí no Atlético, mas eu não tô aqui pra falar do Paulinho, tô aqui pra falar do Alan. O Alan, quando saiu o suposto interesse do Palmeiras, eu me animei, acho que é um bom jogador, acho que vai encaixar muito bem no Palmeiras, traz uma experiência e uma qualidade que a gente não tem pro setor. E eu falava, porra, olha, eu acho que tem algo estranho aí pelo jeito que o jogador vem falando. Depois de um tempo esse assunto esfriou, eu achei que já não viesse mais, mas parece que o assunto voltou à tona, parece que o Palmeiras ainda não desistiu da contratação. Segundo notícias aí, os boatos mais recentes que rolam, é que existe uma divisão dentro do Atlético. Os investidores e o jogador querem a negociação, os investidores do Atlético, que estão fazendo o estádio e tudo mais, e o Alan quer também se transferir pro Palmeiras. E quem não quer? Rodrigo Caetano e o treinador do Atlético. O Kudê acha que é um jogador importante, não gostaria de reforçar um rival também direto na briga por títulos. É o mesmo pensamento aí do Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético. E o Atlético vem jogando aí, os jogos mais importantes até o momento, que são esses de pré-libertadores, pra de fato chegar na fase de grupos. E até que essa fase se conclua, e ela se conclui hoje, seja com aquelas questões do Atlético ou não, acho que a gente vai ter novidades a partir disso. E hoje, durante o jogo, 11 minutos, o Alan caiu no campo sozinho. Eu não consegui pegar o comecinho do jogo, eu vi um pouco depois da lesão dele. Mas o lance, eu só não vou passar aqui, rapaziada, porque senão pode dar ruim pro canal. Mas é um lance onde ele tá sozinho, então eu avisei que eu não vi o começo do jogo, porque eu não vi se ele tomou uma porrada. Mas ele tá sozinho no campo, põe a mão nas costas e cai no chão e é substituído. Com 11 minutos do primeiro tempo, sente dores na lombar e sai. E aí o Twitter tá pegando fogo, né? Torcedores falando que é migué, que é de propósito, que é por causa da transferência, não dá pra afirmar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, e não é uma informação, é um feeling meu, que eu já venho dizendo já há um bom tempo. Cara, eu acho que o Alan tá com muita vontade de vir jogar no Palmeiras, cara. Com muita vontade mesmo. O Palmeiras precisa de um volante e precisa de um volante. Que tudo bem, o Alan pode não ser um cara brilhante, mas ele é um cara experiente, um cara titular absoluto do Atlético, que vai trazer uma qualidade pro Palmeiras. Então tudo casa pra que ele venha. Também não é um jogador velho, tem na faixa de 25 anos. Eu acho que seria um grande reforço pro Palmeiras. Se vier o Arthur também, como estão falando, eu acho que dá pra fechar o time com essas duas contratações pro restante da temporada. Acho que seriam baitas contratações pro Palmeiras. Mas vamos esperar. Talvez no finalzinho dessa semana, amanhã ou sexta, no mais tardar, no começo da outra, pode ser que a gente tenha alguma atualização sobre esse assunto. Eu pareço uma montanha-russa. Eu tenho um feeling positivo, mas uma hora eu tô achando que vem, outra hora eu tô achando que não vem. É complicado, né? Mas vamos aguardar cenas dos próximos episódios. Tamo junto, deixa o seu comentário. Quero saber a sua impressão sobre esse assunto. Um abraço, valeu e até a próxima.